Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando sobre a batata doce. A batata doce apresenta uma série de benefícios para a saúde. A batata doce é rica em nutrientes importantes para o organismo, como vitamina A, vitamina C, vitamina B6, potássio, cálcio, ferro e fibras. A batata doce tem um índice glicêmico mais baixo em comparação com outras fontes de carboidratos, o que significa que ela libera açúcar de forma mais lenta, na corrente sanguínea. Isso ajuda a regular níveis de açúcar no sangue e a prevenir picos de glicose. As fibras presentes na batata doce ajudam a promover a saciedade, reduzindo a fome e controlando a ingestão de calorias. Além disso, ela contém menos calorias do que a batata comum. A batata doce é rica em fibras, o que promove a saúde intestinal, auxiliando no processo digestivo e prevenindo a constipação.